Ele vai girando, vai caminhando para a entrada da área, sentou a tabelinha com o caçaca, a bola voltou para ele, uma batida, arriscou ali o cachorrão, roubada de bola, Bequel, pode pintar até o cruzamento, a batida direto, direto para fora o Jackson, aí o Caio Vinícius deixando ali com o zagueiro o Leonardo, ele faz o passe para trás, opa, saída de bola errada, olha a batida, mexe no placar do João Ronaldo, gol! A bola era para o Dalvan, pintou o corte no bate e rebate, o Leonardo foi quem subiu, sobrou para o Dalvan, batida! O Dalvan viu que a bola estava indo e botou na frente, vai simbora o André Caçaco, carregando o esporte para o campo de ataque, ele vai aproximando da área, a bola cruzada! Cruzamento, não sai, bola errada da equipe do Aliança, André Caçaco para o Dalvan, olhou para a área, batida! Essa aí a... Vai sobrando para o Luan, tem até a opção de mandar para o Jordan, dominou dentro da área, batida! Mexe no placar do João Ronaldo, gol! Pode até pintar um cruzamento ali, tem bola para a área, para o Henrique, que escora de cabeça, a virada do João, da batida para fora! Reixeira, deixou com o Macilom, a virada de jogo não, levantou para a área, de cabeça o Belém, largou o goleiro, chega para fazer o corte! O pouquinho cortou, marcador, passe para dentro da área, pode pintar, batida para o gol, toque para trás, na trave! Explode no... Aliança, 30 minutos, momento bom para o time da cidade de Beberibe, vem bola para a área, bola do Kelfi de cabeça! Subiu mais que 35 minutos, olhou para a área, vai todo mundo aguardar essa bola, passou pelo Maxwell, passa também por... Cobrança de falta, o Limoeiro! De novo o Limoeiro chegando com a batida, Maxwell para fazer a defesa, tem rebote! Para a área, o domínio do Belém, a batida! Não saiu a batida, salva o goleiro Maxwell, tem rebote! De mandar uma aliança para o campo de ataque, a bola chegando ali para o Henrique, dentro da área, escorou de cabeça, olha o Jordan desviou, André! Para ficar com a bola! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto